A polícia civil deflagrou a operação Viúva Negra. Na ação, duas pessoas suspeitas de participação no assassinato do empresário da cidade de Conselheiro Pena, Mário César Pereira, foram presas. O crime aconteceu em setembro do ano passado, em Governador Valadares, em uma das estradas que dá acesso a Ibituruna, no bairro Elvamar. O dia mal começava e a polícia civil entrava em ação. Além das viaturas, uma aeronave da polícia militar. Trata-se da operação Viúva Negra, realizada no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. Os trabalhos são desdobramentos do caso do empresário Mário César Pereira, de 60 anos, assassinado a facadas em setembro do ano passado, na região da Ibituruna. Dois homens suspeitos de participação no crime foram presos. Nós chegamos aos autores, que seriam os co-autores dessa ação. A autora principal já estaria presa. E chegamos a esses autores através desse relatório de investigação, com a localização das antenas de ergue. Nós pedimos dois mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão, que foram concedidos pelo juiz, com base nas provas que nós tínhamos aos autos, que colocaram os dois autores, esses dois suspeitos, no local dos fatos. Então, essa operação foi em decorrência disso. Nós tivemos sucesso, porque nós conseguimos localizar os dois suspeitos, além de a gente ter conseguido filmar um deles arremessando sacolas com drogas, com substâncias semelhantes à droga, ao que tudo indica são tabletes de maconha, que nós conseguimos localizar com essa operação. Segundo a polícia, os suspeitos foram levados para a delegacia, onde prestarão esclarecimentos. A gente ainda não, nós não realizamos as oitivas dele, inclusive o advogado dele já está acompanhando toda a ação. A gente ainda vai fazer as oitivas, a abordagem foi muito tranquila, tudo dentro da escrita legalidade, para que os moradores da casa não fossem ainda mais ultrajados no seu direito. Então, entramos com tranquilidade dentro das casas, cumprimos o mandato de busca e apreensão e cumprimos o mandato de prisão. No dia 8 de fevereiro deste ano, a mulher de 28 anos, apontada como principal suspeita do crime, foi presa pela polícia civil. Ela era namorada de Mário César. A vítima era empresária na cidade de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Mário César Pereira foi encontrado ferido dentro do carro dele no dia 11 de setembro do ano passado, em uma estrada que dá acesso a Ibituruna. O homem chegou a ser socorrido ao hospital de Governador Valadares, mas morreu durante atendimento. De acordo com a polícia civil, ele foi atingido por 19 facadas. A motivação para o crime seria porque ele tinha o interesse em terminar um relacionamento de 3 anos com a mulher de 28 anos, suspeita que permanece presa. Ela levou ele até o local dos fatos, onde ele teria, eles tentaram executar, só que ele não morreu no momento. Ele levou 19 facadas, mas foi socorrido no dia seguinte. Ele foi encontrado por pessoas, o carro foi visto no local por pessoas que faziam trilha, depois ele foi encontrado por pessoas que estavam fazendo prática de paintball e foi socorrido pelo SAMU. Então, ela arquitetou toda essa ação, ele era um grande empresário. Ela recebia muito dinheiro dele, isso tudo está demonstrado nos autos. Nós ainda não temos a quebra de sigilo bancário dela. Mas através da quebra do sigilo telefônico, a gente conseguiu averiguar que ele pagava a ela grandes quantias em dinheiro e ela teve receio porque ele já estava querendo encerrar o relacionamento, tem mensagens dele com o primo falando que ele já queria encerrar e ela com receio de perder essa, vamos dizer, essa mamata que ela tinha com ele, ela arquitetou toda a conduta criminosa. Durante a operação, drogas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia. Segundo a polícia civil, os homens detidos seriam encaminhados ao sistema prisional. Um deles vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A polícia explicou que os inquéritos estão em fase de conclusão. O relatório final será enviado ao Ministério Público. O que é 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 o que